Fala bonecas e bonecas, beleza? Tô gravando esse vídeo porque faz tempo que eu não gravo, né? Faz dois dias, dois dias que eu não gravo. Por que esses dois dias eu não gravei? Quinta, eu não gravei. É quinta, eu não gravei porque eu tava ruim, não deu pra me gravar muito. Sexta, eu não gravei porque eu fui no médico de manhã e eu não tava aqui na minha avó pra me gravar. E hoje eu tô gravando esse vídeo, avisando, um aviso muito importante pra vocês. É, falar pra vocês que eu não vou gravar mais vídeos. Não, eu vou, só que eu vou ficar, talvez, segunda e quarta eu não gravo. Que eu não vou gravar porque... É, não, não, não dá pra me gravar. Só amanhã que eu não vou gravar porque eu não vou estar aqui. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu gravo. Só que eu vou gravar de manhã. Porque de manhã tem mais tempo pra me gravar. Porque de tarde eu já vou começar a ir pra escola porque eu já tô bem melhor. Tô bem melhor. Antes eu fui no médico pra ver o nariz que ele tem com carne. Eu não consegui respirar pelo nariz, só pela boca. Então o médico falou que vai ter que fazer um raio em X pra ver se vai ter que operar. Mas se tiver que operar, né, fazer o quê? Tô que operar. Mas não é isso. Peraí, galerinha. Eu vou ver um negócio aqui no meu... Pês que eu acabei de entrar. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. É, é verdade. Eu vi mais a como essa coisa. Ô, pessoal. Eu vou deixar aí nos comentários. É... Uma foto que vai tá assim. Peraí, essa foto aqui. Peraí. Não vai dar pra mostrar pra vocês, nem eu falo aqui pra vocês. Qual é o seu nome de jogador de Warzer? Daí que vai perguntar. O mês e o dia. O meu vai dar aqui. Peraí, ó. Wellington... Wellington Pauline. Então, o nome do meu dado. Que é 5 de setembro. Só que vai perguntar primeiro o... É... O mês. Depois vai perguntar o dia do aniversário. Daí vocês comentam aí. Pra mim ver, né. Pra mim ver... Pra mim ver como é que fica o seu nome de jogador de Warzer. Tá? Comentem aí embaixo. Nos comentários, tá? Pra... 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 Pra mim ver... Como que fica o nome de vocês. Beleza? Beleza? Espera aí. Eu vou fazer algumas coisas. Mas eu não vou acabar. Eu vou esperar não. Espera aqui agora, meu. Nossa, menina aqui. Eu gosto dela. Olha aqui. Deixa eu ver essa foto aqui. Vem. Nossa, o cabelo da mulher aqui, velho. Colou isso. Nossa, sei lá. Deixa eu pegar um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho. Nossa, eu tô lindona. Eu tô lindona. Eu vou vazia. Olha, deixa eu lindona. Olha lá. Eu tô lindona, velho. Ai, eu tô lindona, né, avô? Eu tô lindona, avô. Agora eu vou vazia. Eu vou vazia. Ai, avô. Vai, chupa Onde você vai? Você vai passear? Você vai passear, Évito? É, você vai passear? Você vai passear, Évito? Onde você vai? Ah, tá me arranhando? Nossa, Évito, você não pode me arranhar, não O que foi, Évito? Nossa, que bonita que você tá Que bonita Vai lá com a vovó Você já viu a minha prima? Ela, eu acho que ela tem um mês Dois, uns dois meses Nem dois meses eu acho que ela tem Bonitinha, né? Vocês viram ela, né? Nossa, mas ela tá me arranhando assim, ó Não sei se dá pra ver, ó Se ela arranhou assim, ó Vou conversar com o Piak, peraí E aí Ó, eu vou postar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou clicar aqui, play pra um vídeo que a menina postou Dela Tá muito legal Linda! Nossa, você ganha essa maquete Já não Só isso Ah, tá bonitinho É, assim Acho que não vai ter que falar Não, é que bonitinho, você viu? Ai, que bonitinho o sapatinho dela Ah, se acha essas meninas aqui, ah As duas é feia Ainda se acha Como o Piak me respondava e me respondesse Você é parça Nossa, ontem eu fiz um golaço com o Hibra no FIFA 15 Mas eu fiz um golaço mesmo Vocês não imaginam o golaço Peguei da linha do meio de campo Meti no gol No ângulo É que não deu pra me mostrar pra vocês Se tivesse dado pra me filmar Se tivesse dado Um golaço Vocês iam ver Eu vou fazer Mamãe vai levar Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer Vou fazer Eu vou fazer Mamãe vai levar Papazinha Vista tocha bonita Vai ser Então galerinha Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostou Deixa o like Pra ajudar na descrição E deixa o gostei Gotei 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 Aí tá aí Embaixo aí Pra vocês apertarem o joinha Daí vocês clica lá Vai dar gostei Se vocês gostou Aperta lá Gostei Vai tá assim Aperta mais Por favor Dá gostei Me ajuda também na descrição E se gostou Quer ver mais vídeo meu Eu trago Se inscreve Se inscreve no canal Se quer ver mais vídeo meu Vai tá lá na playlist do canal Tá Na rei zê Na rei zê também O vídeo que eu já vi Compartilhei Gostei Beleza É que eu não sou também Só no meu canal Só não se inscreve no meu canal Eu vejo nos botos também Tá pessoal Se vocês gostou Deixa o like Deixa o gostei Pra ajudar na descrição Se quiser ver mais vídeo meu Se inscreva no canal Tá E até E até E até E até Até Segunda Que amanhã Deu vídeo Tchau Até Vídeo Tá Até segunda Pessoal Se gostou Deixa o gostei Deixa o like Se quiser ver mais vídeo meu Se inscreve aí No canal Beleza Tchau Tchau